Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo agora a gente vai aprender sobre ICMS, débito e crédito. Ou seja, a gente já aprendeu sobre o ICMS na operação interna e interestadual. Agora a gente vai pegar um case na prática para ver como é que funciona o ICMS nas operações. Lembrando que o ICMS, débito e crédito é o pré-requisito para você entender qualquer tipo de operação e até mesmo a substituição tributária. Para isso eu criei um vídeo passo a passo aqui onde a gente explica como que funcionam essas operações. Vamos lá? ICMS, débito e crédito. Vamos falar do conceito. Vou falar bem de tranquilo aqui para vocês entenderem na prática como que funciona o conceito. Imagina que você tem uma operação. Vamos imaginar essa operação dentro de São Paulo. Você tem a empresa X vendendo para a empresa Y que vai vender para o consumidor final. Então indústria, loja, que é o varejo, vendendo para o consumidor final. Essa empresa X aqui, ela chega assim para mim e fala Giovanni, o seguinte, eu produzi um produto e ele tem um custo de fabricação de R$53,30. Certo? Custo de fabricação R$53,30. Eu quero ganhar uma margem de 35%. Então aplica-se a margem, aquele conceito que a gente viu. R$53 dividido por R$1 menos R$35 chegou no preço de R$82. Aí o que o cara pensou? Falou o seguinte, olha Giovanni, se eu vender por R$82,00 e me custou R$53,00, vai sobrar no meu bolso R$28,70. É o que eu quero ganhar. Tá bom? A pergunta é, ele pode vender esse produto por R$82?00? A resposta é não, né? Ele não pode vender, porque o que vai acontecer? Na hora que essa indústria vende esse produto, o governo federal, que é o sócio dele, estadual, né? O governo do estado vai falar para ele, olha meu amigo, 18% dos R$82,00 é meu. Aí o governo pega R$14,76. Do que ele faturou, a nota vai para o governo. Sobrando o faturamento líquido para ele de R$67,00. Quando custou a mercadoria lá, ó, matéria-prima, mão de obra, embalagem, custou R$53,00. Sobrando no bolso dele R$13,00. E não os R$28,70 que ele pensou, né? Então se você vender R$82,00, o governo come o imposto, tira esse imposto, sobe o faturamento líquido de imposto, abateu o custo de fabricação, sobeu os R$13,00, não os R$28,00. Então o que ele tem que fazer nesse caso? Ele tem que fazer diferente. Ele tem que pegar o custo dele, adicionar a margem, dividir por um menos R$35,00, chegou no preço de R$82,00. R$82,00 dividido por um menos R$18,00, ele adiciona o imposto que o governo quer cobrar. E aí então ele chegou no preço de venda com o imposto. Então preço de venda menos o imposto vai dar o faturamento líquido. Então agora, só que agora ele vai vender a R$100,00, né? R$100,00 vezes R$18,00, o governo vai pegar os R$18,00 para ele. Sobrou R$82,00 de faturamento líquido, menos o custo dele de R$53,00. Agora sim sobrou os R$28,70,00 que ele queria. R$28,70,00 dividido pelo faturamento líquido, fazendo essa divisão, esse sobre esse, ele ganhou 35% de margem. Tá bom, pessoal? Então agora ficou claro o que tem que ser feito. Então o que vai acontecer agora para a gente entender o conceito de débito e crédito? Na hora que a empresa X vendeu por R$100,00, ela teve um débito com o governo de R$18,00. Não teve um débito? E pagou para o governo R$18,00. Este débito que ela teve virou crédito para a empresa Y. Vamos agora na empresa Y. Comprou por R$100,00, teve um crédito de R$18,00. Quer dizer, na hora que essa nota fiscal entrar na empresa, a área fiscal dela vai falar, olha, Giovanni, R$18,00 é crédito que eu tenho com o governo do estado, tá? Então o meu custo a bater no crédito é R$82,00. Essa empresa vai vender para o consumidor final agora. Formou um preço lá e vai vender por R$150,00. O preço que ela decidiu vender ali. Vendeu por R$150,00, o governo vai falar para ela, olha, meu amigo, R$150,00 vezes R$18,00 é R$27,00. Isso aqui é meu. Então, sempre que você emite uma nota fiscal, você vai ter um débito. Quando entra uma nota fiscal no seu negócio, gera um crédito. Então ele teve um débito de R$27,00, que é de R$150,00 vezes R$18,00. E ele tinha um crédito de R$18,00. Então, agora, quando a gente olha aqui, ele vai só pagar para o governo R$9,00. Mas no final, o governo recebeu quanto? Os R$18,00 do primeiro débito, mais os R$9,00 da diferença entre o débito e crédito. No final, o governo recebeu os R$27,00, que é o equivalente ao valor da venda, vezes a alíquota interna, tá? Então, finalizamos aqui o conceito de débito e crédito. E aí, pessoal, gostou do vídeo? É bem prático, né? Você agora começa a entender o que é o débito e o que é o crédito com relação a você e o estado que você está. Então, essas operações vão facilitar muito. E nos próximos vídeos, a gente vai fazendo cada vez mais cases com coisas práticas. O que é o crédito e o crédito é o crédito?